Música Olá pessoal, tudo bom? Mais da 3, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, aula de artes, aqui pela nossa TV Educa e Pojuca, levando conhecimento para esses cérebros brilhantes que são os de vocês. Então vamos nessa? Na nossa aula de hoje falaremos sobre as linguagens da arte, especificamente as artes cênicas. Ok? Existem outras linguagens, hoje a gente vai falar das artes cênicas. Vamos nessa? Artes cênicas. Só nessa foto a gente já vê que são quatro imagens, Então, essas quatro imagens representam as quatro artes cênicas, que são o teatro, ok? O teatro, a palavra teatro vem do grego e significa lugar de onde se vê. O teatro tem suas origens na antiguidade, é uma arte humana e através dele contamos histórias e ensinamos também. Ou seja, o teatro no Ocidente, ele surge na Grécia, na Grécia Antiga, lá atrás. Ele é uma arte humana. Por que ele é uma arte humana? Porque ele foi inventado pelos homens. Qualquer pessoa pode fazer teatro. Qualquer pessoa. Você, seu pai, sua avó, seu filho, seu vizinho, qualquer pessoa pode fazer teatro. Fazer bom teatro, aí já é outra discussão. Porque aí requer empenho, requer dedicação, requer uma série de coisas. Mas o teatro é para todos. E o teatro é uma arte coletiva, é uma arte que se faz no coletivo. E através dele a gente conta histórias, né? A gente conta diversas histórias, a gente fala das vidas, das possíveis vidas, né? Porque ser ator é viver a fantástica loucura de ser um outro ser humano naquele momento ali. A dança é a nossa segunda arte cênica. Aqui a gente tem uma foto da companhia Deborah Coker, do espetáculo Tatiana, de 2011. Deborah Coker é uma bailarina carioca. Eu vi alguns espetáculos dela. Tive a oportunidade de conhecê-la. Ela é uma figura, assim, tranquila, leve, divertida, assim. E a primeira mulher, a primeira mulher a dirigir um espetáculo do Cirque du Soleil, que é o maior circo, o maior circo do mundo, no que diz respeito. Não é circo de bicho, porque esse negócio de circo de bicho acabou faz tempo, ok? Mas o espetáculo do Cirque du Soleil é uma coisa fantástica. Aqui não, aqui acompanha Deborah Coker, ok? A dança, ela existe desde que o homem existe. Pode ser sagrada, pode ser de guerra, pode ser ritual, pode ser de festa. Através dela, contamos histórias também. Então, o corpo, ele conta histórias. Um espetáculo de dança, ele pode ser, pode ter movimentos aleatórios, mas ele pode contar uma história com princípio, meio e fim. Um grande exemplo disso é um filme chamado Bodas de Sangue, do diretor Carlos Saura. E Bodas de Sangue é uma peça de teatro escrita pelo Federico Garcia Lorca. O Carlos Saura pegou essa peça e transformou num filme. Convidou a companhia de dança flamenca Antônio Gades, que foi um dos maiores bailarinos do flamenco, e eles montaram o espetáculo. E o filme tem uma hora e vinte e cinco minutos de duração. Os primeiros vinte e cinco minutos têm fala, porque é a companhia ensaiando o espetáculo para estrear, ensaiando o Bodas de Sangue. Aí, quando chega aos vinte e cinco minutos, o Gades, que é o diretor, reúne o grupo assim, todo mundo vestido, maquiado, e faz a partir de agora, eu não vou cortar por motivo nenhum. Quem errar, errou, tenta consertar o erro e a gente vai seguir. Vai ser um ensaio geral. E aí começa o ensaio. Não diz mais uma palavra. É só música e dança, sapateado, palmas, e você entende a história inteira. É simplesmente fantástico, porque o corpo fala. Ok? O circo, né? Eis aqui o Cirque de Soleil, que é um circo assim, maravilhoso, que a Débora Coco redirigiu. Certo? O circo, como reconhecemos hoje, com picadeiro, lona, palhaço, ele surgiu aproximadamente em 1770, quando o inglês Philip Astley, um oficial da cavalaria britânica, organizou, com normas militares, um espetáculo equestre, um espetáculo com cavalos. Até então, um esporte nobre, numa época em que os direitos da nobreza eram muito rígidos. Então, o circo surge aí, no século 1770, século XVIII. Ah, mas tem o circo romano, professor. É outra coisa. O circo romano são os gladiadores, são as bigas, aquelas corridas de biga, não sei o quê. É outra coisa. Esse circo com picadeiro é a partir do século XVIII. Beleza? E, por fim, a ópera. É a quarta arte cênica. Aqui a gente tem uma foto do Guarani, de Carlos Gomes, que é um compositor brasileiro, um compositor nacional. Ópera. A ópera surgiu da união da poesia dramática e da música. A ideia mais aceita é de que a ópera, como a conhecemos hoje, surgiu no século XVI, na Itália, quando músicos, cantores, poetas e dramaturgos se reuniram para produzir espetáculos batizados de comédias madrigais. E aí surge a ópera. A ópera é diferente do teatro musical. O teatro musical é cantado também. Mas a ópera é cantada num tom específico, com uma poesia específica, com vozes específicas. Barítono, tenor, contralto, soprano, meso-soprano, os solistas, o coro, as áreas. Então, a ópera tem uma construção própria. Ok? E aqui estão as referências desse nosso material. E a nossa atividade é... Então, o que você mais gostou nessa nossa aula? Do teatro, da dança, do circo ou da ópera? Faça um resumo do que você entendeu e formule duas perguntas para a sua professora ou professor de artes. Beleza? Vamos lá? Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula.